E aí, fai galera, e hoje eu tô mais no vídeo, o vídeo de hoje eu tô jogando o jogo do urso de novo E aí, o vídeo de hoje, a gente vai resgatar o bebê urso que está preso lá no esgoto Então já desçam o like, se escrancando aí, bora começar Ó, galera, vamos ali no castelo dos ratos pra perguntar pra ele onde o bebê urso estão Porque eles moram no esgoto, né? Então vou perguntar, rato, você sabe onde está o bebê urso? Pode me contar? Existe uma lenda de que um urso bebê está preso no esgoto Mas ninguém sabe se é verdade, pois ninguém pôde ir lá, pois é muito perigoso Existem ratos do mal que estão tomando conta do esgoto Então nós não podemos ver se é verdade, tome cuidado Então galera, vamos lá agora no esgoto, vamos entrar nessa toca aqui Essa toca eu acho que deve ser pra quando a porta do banheiro estiver fechada Ele entrar ali pra eles irem pro esgoto Entendi Então agora vamos ver aqui Eu acho que a gente vai ter que descer pelo vaso Isso não vai ser muito desnecessário Mas agora vamos ver aqui o banheiro, ó Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá entrar no banheiro Ué, vamos entrar ali, ó É que eu tô explorando Olha o tanto de papel higiênico, galera Pra que tanto papel higiênico? Vamos lá agora Eita, chegamos! Água marrom Água marrom, vamos sair Dá um cheiro de desnecessário Galera, chegamos aqui no esgoto E olha, ele é escuro Fedido E muito, muito escuro Olha, ali, ó Ali, ó Um rato, ali, ó O rato Olha aqui, ó O bebê urso Oi, bebê urso A gente tá aqui pra te ajudar Eu vou te salvar aqui Mas eu só preciso achar alguma coisa pra me levantar esse portão Eu vou procurar ali, galera Então vamos ver Vamos ver se a gente acha algum jeito de entrar Ei, seus rato sem vergonha Por que você trancaram uma criança? Galera, aqui tá em festa de rato É a gangue dos ratos O que a gente faz? O único jeito vai ter que ser destruir Sai Vamos enfrentar eles aqui, ó É muito Tem três vindo aqui atrás de mim Eu já destruí um E não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho pra eu perder nenhum vídeo Vamos entrar depois, pode ser Então vamos Agora é É É Tentar É Fazer algum jeito De destruir muitos ratos Por que eles param de Perseguir a gente? Agora Ah, não Perdi Hum, que bom Chegamos aqui de novo Mas agora eu cheguei Com o super bebê O super bebê Porque ele é um super herói Mas só que ele usa chupeta Então agora Então agora esses ratos vão se ver Com o super bebê Então deixa o seu like Se inscreve no canal e bora lá Ó, tô voando aqui, ó Cheguei Voando Eu estou muito bravo Então eu vou te salvar Agora eu só tenho que dar um jeito Eu só tenho que dar um jeito nesses ratos E tentar abrir esse portão Pra que que eu faço Então eu vou Então vamos lá Aonde está a chave Ratos Então agora eu vou destruir vocês Toma Toma Mais Mais tapas Aê Destruímos Então vamos agora aqui, ó Só falta dois Olha ali, ó Ei, vocês dois Vem aqui pra cima Que eu tenho um docinho Vocês não gostam? Então vai Vai É, galera Aqui não tem nada Então vamos sair, né Vamos lá na outra parte aqui Então vamos ver Será o que que tem aqui, galera? Vamos Vamos ver de pertinho Que? O que que é aquilo? É uma boca de um crocodilo, é? É gigante Olha É muito difícil de olhar assim Vamos perguntar ao bebê urso Se ele sabe alguma coisa Pra nós salvar ele Ei, ei bebê urso Você sabe alguma coisa Para a gente salvar? Tem um cara que mora numa casa de queijo Que conhece todo esse esgoto Talvez ele saiba uma forma de você entrar aqui E me libertar Ele mora lá em cima da mesa Ok, ó galera Chegamos Ah, eu, o bebê urso Diz que aqui tem um cara que sabe Que a gente tem que entrar aqui Ei, cara Como que a gente consegue chegar lá naquela parte Pra mim liberar o bebê urso? Você deve seguir os ralos Cada ralo leva a um lugar Então encontre o ralo certo Que você conseguirá chegar onde você quer Agora vai embora daqui Ah, galera Obrigado, ratinho A gente tem que entrar pelos outros ralos Tem o ralo É da banheira O ralo E o ralo da pia E o ralo da privada Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo O ralo da privada Já tira Agora vamos No ralo da banheira Que esse aqui é o segundo Então agora vamos Tá fechada Como que a gente vai fazer pra quebrar? Barrigada Ah, então era isso Barrigada Aí, ó Agora vamos descer Eita, tá difícil Aí, ó Descei Eita, galera Esse é o ralo errado Então vamos lá de novo Ai, meu Deus Esse é o ralo errado Então O da privada E o da E o da banheira São falsos Então já pode tirar Então o único que sobrou Foi o da pia Então vamos lá pular Nesse papel higiênico aqui Porque aqui é tão cheio De papel higiênico Eu acho que esse cientista Tem muito dinheiro, hein Pra comprar tanto papel higiênico Assim Aqui, ó Então vamos destruir Aqui, ó Pulei Aê Foi Agora vamos descer Desce Eita Tô dando barrigada Aí, ó Chegamos Aqui Chegamos E olha ali O bebê urso Ele tá aqui Então agora Agora a gente encontra a chave Agora Bebê urso Você sabe Onde está a chave? O rato que cuidava Da chave Dessa cela Foi devorado Pelo crocodilo gigante Eu acho que está na barriga dele Ah Ah, galera Agora eu entendi Tá Então é aquele crocodilo Então eu vou ter que ver lá O crocodilo Então vamos abrir aqui, ó Eita Então é esse aqui Que é Essa alavanca Essa alavanca Serve pra abrir Todos os portões Então deixa o like Se inscreve no canal E bora lá Agora bora aqui Eu estou com muito medo Desse crocodilo Vamos lá Olha ali, ó Olha ali os dentes Meu Deus Meu nome é Crogo Eu comi um ratinho Que estava com uma coisa de metal E agora estou com muita dor de barriga Você pode me ajudar? Eita, galera Ele quer que a gente entre Na boca dele E entre lá no estômago dele? Eu acho que ele está com dor de barriga Por quê? Porque ele comeu o rato Com a chave Então deve ser isso Mas eu não estou muito confiante, não Vai que ele não deixa mais a gente sair da boca dele Não tenha medo Eu não vou te devorar Ah, então tá bom Obrigado Pelo menos isso Ô, Ferozinho Esse é o único jeito Ó Esse aqui deve ser a garganta Estamos entrando na barriga dele Aqui, ó Eu estou com muito medo Eca Isso aqui O que que é isso, galera? E a chave está ali embaixo Olha ali Calma aí, ó Ali, ó A chave Mas como que eu pego? Vamos pular e nadar, né? Vai que não Seja uma água venenosa Eita É uma água venenosa Mas como que a gente vai conseguir pegar a chave? Não sei Tipo, pula aqui? Não Não vai dar Galera, e se a gente quebrar essa pedra? O que que vai fazer? Então vamos lá Ó, barrigada E... E apareceu outra Vamos dar mais uma barrigada Aqui de novo Será que vai aparecer outra? Não Então deve ser na outra Então vamos aqui, ó Pula Barrigada Foi Então é assim Então já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Eita Eita Eu caí Uma vida Toma cuidado agora Galera Vocês estão percebendo Quando eu bato a água baixa? Eita Olha ali, ó Não é que é verdade Tá abaixando Vamos pular de novo Barrigada Foi Agora mais uma Olha aí, ó Tá abaixando Só falta isso aqui, ó Vai Um, dois, três Foi Abaixou Tudo Olha a chave Não pode pisar na água Isso aí Deve ser um líquido É um líquido venenoso E ácido Então agora vamos subir Já Já conseguimos a chave Não importa mais Agora nós podemos libertar o bebê urso Então vamos lá Sair da barriguinha dele Da barriga dele Passamos muito perigo Para fazer isso Olha aí, ó Não é que é verdade Ele não liberou a gente? Obrigado, é crocodilo Que alívio Agora minha doce foi Agora eu estou muito bem Obrigado, pequeno urso Ah, então tá bom Não foi nada Eu tirei só isso Porque eu estava precisando Agora vamos lá salvar o bebê urso Que é o mais importante também Olha, ó Você Passamos por várias aventuras Vamos fechar aqui, ó Pra no caso algum rato estiver vindo Fechei Bebê urso Viemos aqui Eu vim aqui te liberar Hum, te liberei Tomas Já estamos aqui, ó Galera Com o nosso bebê Ursinho Todo mundo feliz Aqui, ó Que bom Olha como que ele é fofinho Ai, que bonitinho Quando o coitadinho estava preso Ah, meu Deus Ele estava triste Mas agora tá felizinho Mas então, galera Esse foi o vídeo Libertando o bebê urso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou Fui Tchau Tchau Tchau